Ainda o basquetebol sub-18, mas em Santiago Sul o AmiBasket conquistou o regional ao derrotar o atual campeão nacional, o EBP Escola de Ponta d'Água. Para o treinador Ademar, o mais difícil foi controlar a emoção dos seus jovens jogadores. Para o nacional espera menos competitividade devido à fraca qualidade de algumas regiões. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.